Agora, para falar sobre a declaração do imposto de renda, é que esse ano a Receita Federal trouxe uma novidade para quem fez operações na Bolsa de Valores, de venda de baixo valor ou não teve lucro. O repórter Vinícius Mercenas vai explicar, vai trazer mais detalhes sobre este tema. Oi Vinícius, boa noite, seja bem-vindo. Oi Gilvan, boa noite para você e para todos que estão com a gente aqui no Jornal do Estado. Exatamente, na verdade nós temos algumas novidades para essas pessoas físicas que estão para fazer essa declaração de imposto de renda, tanto em relação à pensão alimentícia, mas sobretudo para essas pessoas que estão aplicando na Bolsa de Valores. Agora um parêntese, que essas pessoas estão isentas para quem faz operações de venda de baixo valor ou não teve lucro. Para tratar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Nilson Lima, ele que é o editor fiscal da Receita Federal, para falar dessa simplicidade, a partir de agora, nessa desburocratização, podemos dizer assim, né Nilson? Boa noite para você. Boa noite, boa noite Gilvan, boa noite telespectadores. A Receita, com essa medida, simplificou a obrigatoriedade de entrega das declarações, porque antes bastava operar em Bolsa de Valores, já ficava obrigado a entregar a declaração. Neste ano, só quem vendeu ativos, ações, acima de 40 mil reais, operou lucro na venda dessas ações, é que fica obrigado a apresentar a declaração. Agora, tem aquelas também que pagam a pensão alimentícia, como é que fica nessa situação? O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade da tributação dos rendimentos de pensão alimentícia. Então, as pessoas que antes estavam acostumadas a declarar a pensão alimentícia como um valor tributável, neste ano, essas pessoas vão declarar como rendimentos isentos. E com isso, tem um novo limite, porque nós temos os rendimentos tributáveis em valores superiores a 28.559,70 reais, que obriga a entrega da declaração. Com esses rendimentos isentos, terá que superar agora 40 mil reais. Agora, os prazos mudam nessas novidades? Sim, nós tivemos um pequeno atraso em relação àquilo que verificávamos em anos anteriores, porque a Receita está incentivando os contribuintes a declarar pelo modelo pré-preenchido. E isso fez com que a gente só pudesse disponibilizar o programa, principalmente a parte de transmissão, em um período que normalmente era feito anteriormente na Receita Federal. Neste ano, portanto, para incentivar a entrega da declaração pré-preenchida, houve um pequeno atraso, mas que pelo número de declarações que nós já recebemos até o presente momento, nós já temos aí praticamente 25% do nosso universo de declarantes projetados para todo o período, significa que as pessoas já estão entregando de forma significativa as suas declarações. Acho que essas mudanças, essas novidades só incentivam o que as pessoas façam dentro do prazo para posteriormente não sofrer algum dano, né? Não só incentiva que as pessoas façam a declaração, mas fundamentalmente o que nós identificamos é a facilidade com que as pessoas têm para fazer suas declarações. Com esse modelo pré-preenchido, o contribuinte praticamente só vai conferir os dados que a Receita previamente já fez a checagem. Se tiver alguma alteração, promove essa alteração e em seguida faz a transmissão. Então, isso significa simplificação, significa facilitar a vida do contribuinte. Excelente, Nilson. Muito obrigado por sua participação. Gilvan? Obrigado, Vini. Obrigado, doutor Nilson também. Boa noite para vocês, viu?